Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E como tá chegando o Natal, eu decidi fazer um especial de Natal Deixa eu apagar aquela luz ali atrás pra gente ficar melhor Como um especial de Natal tio Veno, eu resolvi me dar de presente 56 mil gemas galera E essas 56 mil gemas foi paga por mim Eu não tenho nenhum aplicativo de código que vocês colocam o código e eu ganho dinheiro com isso Não, 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 nunca fiz nenhum vídeo desse E cara, foi suado pra gente conseguir isso Mas enfim, eu me dei esse presente e vamos gastar hoje 56 mil gemas Eu quero pedir a vocês o máximo de likes que a gente conseguisse pegar nesse vídeo Vamos tentar galera, pegar 56 mil likes porque 56 mil gemas cara, é gema pra caramba mano Vamos tentar chegar a 10 mil likes nessa primeira hora de vídeo Compartilhem esse vídeo pra todo mundo, pra todos seus amigos, tio, prima, sobrinho, amigo, facebook, whatsapp Cara, dê um print dessa tela aí agora que tá aparecendo as minhas gemas Assim Ai caraca E coloque no Instagram e me marquem que eu vou dar like na foto de todo mundo que tiver o print das gemas Ali aparecendo 56 mil 364 gemas E eu assim, eu vou apontar pra elas Eu acho que é o outro lado Se fosse o outro lado aqui, vocês tiram do lado certo Moleque doente Me marquem no Instagram, é Venom Extreme Tá aqui embaixo na descrição qual que é o meu Instagram Entrem lá e marquem Agora eu não sei se é Venom Extreme com 0 ou se é com O O meu Snapchat é Venom Extreme com 0 no lugar do O Do Venom V-E-N-0-M Extreme Esse é meu Snap, o Instagram eu acho que é normal Beleza galera, vamos começar então aqui a abertura de baús O filho deu mau contato e a imagem bloqueou Eu tô muito feliz galera Porque nós conseguimos realizar ali o desafio do Molizane E se liga só Eu consegui pegar Eu até coloquei no meu Instagram essa foto Eu cheguei ao 4.140 troféus Porém tem muita gente batalhando por causa dessa Do baú do clã E cara Tem muita gente descendo de arena e depois subindo Olha só, vocês verem o baú do clã Vai no Y Baú E vocês tem aqui Quanto cada um deu O Gustavo O Entório O Arthur Tão insano mano O Samuel também O Lucas, o Xirra O Wesley JC Games Os caras tem mais de 100 troféus Eu tô aqui com 68 troféus Tô contribuindo também com troféuzinho pro clã E é isso galera Esses aqui foram os integrantes novos Que entraram no clã Gabriel, Sena Rock Gabriel, Rassel Illuminati O Raybon já tava aqui Mas ele saiu por um descuido Eu fiquei triste pelo que aconteceu com o Raybon Mas Raybon, tamo junto Tamo junto Fica tranquilo que as coisas irão melhorar Beleza galera Vamos deixar de lero lero E vamos partir pra o abrimento dos baús Vamos tentar pegar 56 mil likes Galera Se você não deu like no vídeo Dê agora, 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 agora Porque isso é muito importante E eu agradeço, cara Vamos tentar pegar 10 mil likes na primeira hora 15 mil likes Cara, 15 mil likes na primeira hora 15 mil likes, galera Eu sei que o Zé Extreme Bolado consegue E vocês vão partilhar isso com todo mundo Primeira coisa que eu vou fazer É você comprar esse cemitério que tá aqui Pra colocar nosso cemitério nível 2, galera Vamos comprar aqui uma A gente só precisa de duas cartas Duas Beleza Vamos comprar as outras Já conseguimos evoluir o nosso cemitério Estamos sem dinheiro nenhum O que é triste Mas nós vamos ganhar muito dinheiro O que nós temos Vamos abrir Cara, nós vamos abrir 10 12 12 baús Super mágico Eu vou abrir só baú super mágico Cara Eu sou doente Eu sou maluco, cara Eu preciso de muitas cartas épicas Beleza Vamos abrir aqui assim Rapidamente Porque são muitos baús pra gente abrir E a gente Opa Princesa Beleza Beleza, galera Vamos pro nosso segundo baú Tivemos muita sorte no primeiro baú Já tiramos uma carta lendária Uma princesolas, mano Eu vou abrir rápido Porque agora Opa Caraca Dois baús Duas cartas lendárias É um spark agora, galera Olha isso Moleque Eu vou olhar aqui pro monitor Porque o iPad tá aqui na minha mão Tô saindo Mas no monitor ele tá reproduzindo O que tá aparecendo no iPad Então pra mim fica mais fácil de ver Caraca 48 magos 89 Cara Eu vou mostrar pra vocês o que eu queria Eu queria Aumentar as minhas arqueiras Beleza E os meus barbas de elite Nunca vai chegar a 5 mil cartas O Zap também era uma coisa que eu queria muito E queria tirar Dois mineiros Galera Eu queria tirar dois mineiros Tio Veno Porque tu não espera Até sair o Mago Elétrico Pra gastar Essas cartas todas Cara o Mago Elétrico Só sai daqui a 10 dias Só ano que vem Só dia 1º E eu quero me dar o presente agora Porque eu sou maluco Vamos pro nosso terceiro baú super mágico Galera Fiquem atentos no que que vai vir por aí Beleza Ouro Gigante Eu quero muito gigante Espírito de gelo Gigante real Vamos conseguir upar ele Vamos conseguir upar o príncipe das trevas E gelo Caraca A gente vai ter muita carta pra upar Galera Mas eu só vou upar Acho que eu vou usar Beleza Quarto baú Vamos abrir muito rápido assim Da outra vez eu abri muito rápido E veio lendária Abram o baú de vocês muito rápido Que vem lendária Não dá tempo deles processarem E vem lendária Três lendárias Em quatro baús Galera Abrimos quatro baús Vieram três lendárias Isso é um absurdo mano Isso é um absurdo Vamos rapidinho de novo Vai que vem a lendária Eu nem vi as cartas que vieram Burro Diga aí nos comentários Que cartas vieram galera Cinco baús Esse aqui vai ser o sexto Beleza Flechas Três masqueteiras Cara Nós vamos conseguir colocar O nosso golem de gelo nível nove Besta X besta Beleza Eu não sou de usar X besta Mas dá pra fazer uns deck Muito troll Com a X besta Galera Beleza Mini P.E.K.K.A Goblins Morteiro Nossa Morteiro a gente tem muito Dá pra colocar esse morteiro Nível 12 ou 13 Vai ser a carta Eu não vou pra ele Valkyria Dá pra gente aumentar Valkyria pra caramba Gigante Isso vai pegando gigante Vai pegando gigante Que eu queria muito Colocar meu gigante Nível 9 Galera Eu queria muito Que meu gigante Fosse pra nível 9 Beleza O príncipe Opa Eu não precisava Ter comprado o cemitério Eu fui burro Eu fui burro Eu tinha que ter aberto Os baús E depois guardado algumas gemas 2 mil 3 mil gemas Se caso não saia do cemitério Pra eu comprar Bom Beleza Vamos abrir mais um baú A gente tá com 18 mil gemas O que é um fenômeno Lápide Gigante Vai gigantinho Hum Vai faltar pouco 26 3 mosqueteiras Beleza galera Conseguimos aumentar Nossas arqueiras Conseguimos Vamos conseguir colocar Nossas arqueiras Nível 12 Mano Era o que eu queria Era o que eu queria E vamos ter bastante cartas Pra doar pro clã também Golem de gelo Veneno Nossa Tá vindo muita carta Outra princesa Mano Uh A gente só precisa De mais 5 princesas Só 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 Isso é fácil 5 princesas Só 5 princesas Pra colocar Nossas princesas Nível 4 Eu sei que vai ser Uma coisa Bem difícil de aparecer Mas pode ser Que apareça na loja Aquela promoção Da princesa Veneno Na loja 4 Aí vai ficar faltando Só uma Caraca mano A gente tá dando Muita sorte Nós já tiramos 4 5 lendárias Galera Já tiramos 5 lendárias Meu Deus Meu Deus 5 lendárias Vocês viram que não veio Nenhum bárbaro de elite Ainda Ainda não veio Nenhum bárbaro de elite Mano Porque eles sabem Que a carta tá muito forte Eles não tão nem dando Que é pra galera não aumentar Lava round 6 lendárias 6 lendárias Mano 6 6 Haha Moleque Eu não vou ter dinheiro Pra aumentar Minha arqueira Galera Eu não vou ter dinheiro Pra pagar Eu acho que são 50 mil Pra aumentar O nível da arqueira Príncipe das trevas Gigantão Vai gigantossauro Beleza galera Faltam 14 gigantes Pra gente colocar Nos gigantes Nível 9 14 gigantes Aí eu posso Usar o deck Que o Manos Lucas O Sheer tava usando Porque o gigante dele Era nível 9 Haha E dá muito dano No gigante nível 9 Espelho Fúria Nossa Essa fúria Vai pra Nível 6 Outra lendária Galera Meu Deus 6 ou 7 lendárias Cara vem mais um Dragão infernal Vem mais um dragão infernal Pro tio Venom Cara tá vindo Muitas lendárias Eu sou o rei das lendárias Especial de natal O rei das lendárias Especial de natal O rei das lendárias Compartilha hein galera Vamos tentar pegar 50 Era 56 mil 56 mil gemas Que tinha ali 56 mil 53 mil gemas Vamos tentar pegar 55 mil likes Cara 56 mil likes Vamos tentar fazer isso Isso vai ser Cara Bizarro Bizarro pra caramba Beleza Gigante Completou Faltam apenas 8 gigantes Eu posso pedir 4 lá no clã E depois peço mais 4 aqui Às 7 horas Beleza O canhão Goblinzinhos Balão Balão Beleza Valkyria Mano Valkyria Clone E agora o que? Uma lendária? Outro cemitério Eu comprei aqueles dois cemitérios À toa galera Eu comprei aqueles dois cemitérios À toa Mano Eu não acredito Velho Eu não acredito Que eu comprei aqueles dois cemitérios À toa Caraca Mano Vai ficar cemitério nível 3 Velho Vai ficar cemitério nível 3 Vamos mais um Ah acabou Acabou as gemas Vamos ver o que aconteceu ali Não veio Nesses 12 ou 13 baús super mágicos que nós abrimos Não veio nenhum Nenhum galera Nenhum É Bárbaro de elite Não veio nenhum bárbaro de elite Olha Eu tava com 5 bárbaros de elite ali E eles continuaram com 5 Cara será que a gente consegue melhorar? Queira Vamos ver quantas gemas Vamos melhorar Vamos melhorar Beleza Ainda bem que sobrou 500 gemas Beleza Colocamos nossos arqueirinhos Pro nível 12 Ficaram mais 31 pontos de vida E mais 9 de dano E é um deckzinho que a gente tá usando bacana Bom Deixa eu ver aqui Gigante Já vamos pedir aqui no clã gigante galera Cadê o gigante? Já vamos pedir o que o gigante Vamos ganhar 4 cartas E vai faltar só 2 Pedir Ajuda aí galera Salve Galera do clã É bolada Vamos ver como é que tá Nossas cartas galera O que que vai ter agora Pra gente upar Esqueletos Esqueletozinhos Dá pra colocar nível 12 Espírito de giro Dá pra colocar nível 12 Goblins também Goblins lanceiros nível 12 Canhão Dá pra colocar Eu não vou upar tudo Porque eu não tenho dinheiro Pra upar isso tudo Olha meu ouro Quanto está Eu tenho 0 de ouro Galera Os servos também dá pra colocar nível 12 Flechas dá pra colocar nível 12 Cara Eu acho que o morteiro Vai pra nível 12 Se não me engano A terra também dá pra nível 12 Mas eu não vou upar isso tudo Ali o goblin de gelo Dá pra gente colocar nível 9 galera O gigante real Dá pra colocar nível 9 também Mega servo nível 9 Bola de fogo 9 Mosqueteira 9 Fornalha 9 Caraca Dá pra colocar tudo 9 Lápide também Mosqueteira Olha lá Já me doaram um gigante Luminatis O mago dá pra colocar 9 Torre bomba 9 Torre inferno Cabana de goblins Foguete Que eu não uso o foguetão Cabana de bárbaros Cara Não ganhei Mosqueteiras E nem Nem Bárbaros de elite Que pena cara Não tá saindo Não tá saindo Bárbaros de elite galera Não tá saindo Bárbaros de elite O que é uma pena Muito grande Tá ali o tornado Príncipe das trevas Gelo Veneno O príncipe normal Valeu Henrique Macedo Doou mais um gigantinho Pra gente Cara Dá pra gente Dá pra gente colocar Muitas cartas Pra nível O nível forte Eu E temos aqui também As lendárias Que a gente precisa De dinheiro É 20 mil Pra melhorar o cemitério Mas é uma carta Que eu não tô usando Precisamos de Um dragão infernal Pra colocar ele Nível 3 Galera Meu Deus Se o lava round Aparecer Na loja Eu vou comprar Que ele vai ficar Nível 3 Também E a nossa princesinha Faltam 5 cartas Pra nossa princesinha Pegar nível 4 Cara Isso é um absurdo Isso é um absurdo Vou até aposentar Pra vocês verem Eu tô vendo por aqui Tá dando reflexo No meu óculos Da tela aqui Mas é porque Eu mexo no iPad E mexe na tela também Cara Fantástico Fantástico Eu quero muito A ajuda de vocês Nesse vídeo Galera Deem esse presente De Natal Pro tio Veno Também Vamos tentar chegar A 56 mil Likes É coisa pra caramba Mas eu sei Que a galera Os Xtreme bolada Venarquia Galera nova Que chegou no canal Também As antigas Que também Tá acompanhando ainda É porque meu canal Galera Muita gente não entende Ele tem 6 anos 6 anos Se o cara Quando começou A assistir meu canal Tinha 13 Hoje ele tinha 19 Eu recebi Um tweet De um cara Que ele falou Tio Veno Eu tava te assistindo Eu tinha 13 anos Agora eu tô com 19 Tô casado E tenho uma filha E tipo Cara Isso é espetacular Ele botando O vídeo De Minecraft Antigo Pra filhinha Assistir Pra distrair Ela O cara Tinha 13 anos Hoje é Pai de família Obrigado por acompanhar Muita gente Partiu por outros rumos Porque o gosto muda Mas é isso Que acontece Pessoal Obrigado A todos vocês Que assistiram Deixa aquele Super Mega Like Bolado Pra caramba Feliz Natal A todos vocês Que vocês passem Perto da família De vocês De quem Vocês realmente amam Não passa longe De quem vocês amam Geralmente O pessoal acha Que Natal É uma época Chata Não sei o que Fica lá sentado No sofá Na televisão Interage com a sua família Com o seu pai Com a sua mãe Com seus irmãos Com aquele seu tio chato Que sempre pergunta Do pavê Se o pavê É pra ver Ou se é pra comer Sempre tem esse tio Mas é isso pessoal Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Aquele super abraço Pra todos vocês Fiquem bem Feliz Natal a vocês Fiquem bem